Nessa segunda-feira, durante patrulhamento no bairro Industrial, em Coromandel, os militares visualizaram um Voyage Prata, tendo como ocupantes um casal cuja mulher possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Eles foram abordados e durante revista pessoal realizada pela policial feminina, foi encontrado um tablete de uma substância semelhante à maconha. O homem, de 44 anos, é alvo de várias denúncias de tráfico de drogas, inclusive utilizando o veículo em que eles estavam. Ambos autores foram presos e encaminhados à delegacia juntamente com o material apreendido, um tablete de maconha, três aparelhos celulares, a quantia de R$ 411,00 em notas diversas e o veículo apreendido.